Brasil abre mais de 83 mil vagas de trabalho formal em janeiro, pior resultado para o mês desde 2020. E analistas afirmam que os juros altos devem diminuir a abertura de vagas neste ano. E você vai ver também. Câmara aprova projeto que garante pensão a filhos de mulheres vítimas de feminicídio. IBGE projeta a safra recorde em 2023, que pode chegar a 298 milhões de toneladas. Rússia usa supermíssil no maior ataque do ano à Ucrânia. Pelo menos oito pessoas morreram. Pré-escolas de países escandinavos priorizam o ensino ao ar livre para que as crianças pequenas desfrutem da natureza. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o Brasil abriu mais de 80 mil vagas de trabalhos formais em janeiro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O saldo havia sido negativo em dezembro, mas representa pior em relação a janeiro do ano passado, quando foram criados mais de 167 mil empregos formais. A queda nesta comparação foi de mais de 50%. O número de janeiro é resultado de 1 milhão e 874 mil contratações. Já os pedidos de seguro-desemprego subiram de 533 mil em dezembro para 614 mil em janeiro. Os setores que mais contrataram foram a construção, a indústria e a agropecuária, com mais de 96 mil admissões. Em contrapartida, o comércio foi o que mais demitiu, com mais de 53 mil desligamentos. No setor de serviços, a área que teve maior número de contratações formais foi a que engloba a administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 19 mil 463 vagas. No segmento de informação, comunicações e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, foram 16 mil 447 vagas. A média salarial ficou em R$ 2.034,98. Ao todo, 16 das 27 unidades federativas registraram saldo positivo no período, com destaque para São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo afirmou que a proporção de famílias brasileiras endividadas em fevereiro ultrapassou 78%. O cartão de crédito segue como a principal dívida para 85,7% das famílias endividadas, seguido pelo carnê de loja, dívida de financiamento de veículo, financiamento imobiliário e crédito consignado. Entre as famílias endividadas, 29,8% delas têm pagamentos atrasados, sendo que 11,6% declararam que não vão conseguir pagar esse atraso, de acordo com os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 13,9 pontos percentuais de novembro para dezembro, de acordo com o último levantamento divulgado pelo Banco Central. A quantidade de brasileiros que se consideram muito endividados tem crescido em ritmo acelerado. No segundo semestre de 2022, atingiu 4 em cada 10 brasileiros, segundo uma pesquisa da empresa de inteligência analítica Boa Vista, e tem como base entrevistas feitas com 1,5 milhão de pessoas. E o ano começou com alta nos pedidos de seguro-desemprego. Em janeiro, foram registrados cerca de 85 mil requerimentos a mais em relação ao mesmo mês do ano passado. O número de pedidos de seguro-desemprego voltou a subir no começo deste ano. Foram registrados 614 mil e 85 requerimentos em janeiro, um aumento de 16% em relação ao mesmo mês de 2022, quando foram feitos 529 mil 826 pedidos. O total pago foi de mais de 3 bilhões de reais no primeiro mês de 2023. Mas o recorde de pedidos, a maior marca da série histórica, foi registrada no começo da pandemia, em maio de 2020, com 960 mil e 308 pedidos. De acordo com o painel de informações do seguro-desemprego do Ministério do Trabalho Social, no acumulado do ano passado, as solicitações dispararam 9,9%, com 6 milhões e 689 mil requerimentos. A alta anual veio depois de recuar 10,25% no ano de 2021. Ao longo de todo o ano passado, 2022, o governo repassou quase 35 bilhões de reais a brasileiros que perderam o emprego. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vagas, todo final de ano tem um ajuste no número de empregos e empresas que contratam temporários, o que gera um aumento no percentual de pessoas com acesso ao seguro-desemprego. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quinta-feira em leve alta, após uma sessão marcada por volatilidade. O movimento reflete a expectativa de agentes financeiros pelos dados atualizados do relatório de emprego, o Payroll, dos Estados Unidos. Sinais de avanço do novo arcabouço fiscal do Brasil também ficaram no radar. A moeda norte-americana avançou 0,04% e encerrou o dia cotada a R$ 5,14 na venda. E a safra agrícola deste ano pode bater recorde. A previsão é do IBGE. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. Segundo o IBGE, a safra 2023 deverá chegar a 298 milhões de toneladas, alta de pouco mais de 13%, em relação ao desempenho de 2022. Os acréscimos avaliados são na área a ser colhida de milho, com altas nas duas primeiras safras do grão, na área do algodão herbáceo e também na soja. Mas, por outro lado, teve queda na expectativa de colheita do arroz e do trigo. Só os produtores brasileiros deverão colher cerca de 76 milhões de hectares na safra agrícola de 2023. Isso representa um aumento de 13,5% em relação à área colhida no ano passado. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola de fevereiro. O presidente Lula enviou Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, para assuntos internacionais à Venezuela. Imagens do encontro de Amorim foram compartilhadas nas redes sociais pelo presidente ditador Nicolás Maduro, que agradeceu a visita. Diversos temas foram tratados no encontro entre Amorim e Maduro. Entre eles estão a situação política na Venezuela, a reabertura da embaixada, a relação bilateral com o Brasil e a dívida do ditador com o BNDES. Chamados de amigos por Lula, Venezuela, Moçambique e Cuba estão inadimplentes com o Brasil em relação aos empréstimos feitos com o BNDES. A dívida, somada até dezembro de 2022, é de 5 bilhões e 300 milhões de reais. A Receita Federal encaminhou ao Ministério Público Federal de São Paulo documentos e informações sobre o caso das joias enviadas pela Arábia Saudita ao Brasil e que foram incorporadas ao acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. As instituições se reuniram duas vezes ao longo desta semana e agora a expectativa é para saber se o MPF irá decidir por abrir uma investigação sobre o episódio que já está em apuração pela Polícia Federal. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para tomar o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, sobre a minuta do golpe. Além de esclarecimentos sobre o documento, o depoimento de Torres vai servir para questões sobre a participação em lives do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021, onde ele fez ataques às urnas eletrônicas. O ministro marcou a oitiva para o dia 16 de março, às 10 horas da manhã. A autorização de Moraes é necessária porque o ex-ministro está cumprindo prisão preventiva. A ação no TSE está em fase de coleta de provas e já foram ouvidos depoimentos de ex-ministros como Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Carlos França, do Itamaraty. Em relação a estes depoimentos, o ministro afirmou na decisão desta quinta-feira que as autoridades ouvidas afirmaram que não tiveram envolvimento significativo no evento e desconheciam o que seria tratado. A minuta do golpe, encontrada pela Polícia Federal durante as buscas na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é considerada inconstitucional por especialistas. O documento pregava instaurar estado de defesa na Corte e mudar o resultado das eleições de 2022. Olha só, a Câmara dos Deputados aprovou hoje uma proposta que garante uma pensão às crianças e adolescentes cujas mães foram vítimas de feminicídio. O texto ainda será analisado pelo Senado. O valor da pensão estabelecido no projeto é de um salário mínimo e deve ser pago até o menor completar 18 anos. Para ter acesso ao benefício à renda mensal per capita dos filhos ou dependentes menores de idade, órfãos em razão do crime de feminicídio deve ser igual ou menor que 25% de um salário mínimo. O texto estabelece ainda que a pensão não poderá ser acumulada com benefícios previdenciários recebidos do regime geral de previdência social ou dos regimes próprios de previdência social, nem com pensões ou benefícios do sistema de proteção social dos militares. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que a Casa pode avaliar se cria novas comissões para abrir espaço a partidos de oposição ao governo Lula no comando de colegiados. A declaração foi dada após reunião com líderes partidários. Pacheco não detalhou quais e quantas seriam essas comissões e também não informou se haveria custo adicional para os cofres públicos ou se os colegiados serão instituídos via desmembramento de outros e com remanejamento de cargos. As comissões do Senado começaram a ser instaladas na quarta-feira com as eleições dos presidentes e a definição de 13 comissões da Casa. Os presidentes eleitos nessas comissões são majoritariamente de partidos de centro e da base do governo Lula e que apoiaram a reeleição de Pacheco à presidência do Senado em fevereiro. Até agora, a oposição não conseguiu emplacar o comando de nenhum colegiado. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, deixou a UTI do Hospital Sírio-Libanês de Brasília e está no quarto ainda sem previsão de alta. O magistrado teve dois episódios de obstrução intestinal e passou por uma cirurgia de emergência. Segundo a assessoria de imprensa do STF, a recuperação do ministro segue dentro do esperado. E veja a seguir, Rússia usa supermíssel no maior ataque do ano à Ucrânia. Pelo menos oito pessoas morreram. E ainda, pré-escolas de países escandinavos priorizam o ensino ao ar livre. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Homem é preso pelo assassinato da companheira grávida. O professor Diogo Viola de Nadai foi preso, suspeito de ser o mandante e autor intelectual do assassinato da engenheira Letícia Peixoto Fonseca, grávida de oito meses. Dois homens em uma moto pararam ao lado do carro de Letícia e fizeram os disparos enquanto ela conversava com a mãe, Cíntia Fonseca, que estava do lado de fora do veículo. A mãe da engenheira ainda tentou correr atrás de um dos criminosos e também foi baleada. Letícia foi socorrida pelo tio e levada ao hospital da região, mas não resistiu. O bebê chegou a nascer com vida, mas morreu no dia seguinte. Segundo as investigações da Polícia Civil, Diogo tentou apagar o histórico do celular e realizou algumas pesquisas suspeitas na internet. E isso teria sido um dos motivos do pedido de prisão temporária do professor. Além de Diogo, o piloto da moto, o homem que efetuou os disparos e uma pessoa que teria sido intermediária entre o professor e criminosos foram presos. E olha só, postos são reabertos para imunização com a vacina bivalente. Quatro unidades de atendimento foram reabertas pela Prefeitura do Rio ao longo desta semana. A ação da Prefeitura, que está ocorrendo de forma estratégica, visa ampliar o atendimento ao grupo prioritário com o reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. A campanha de imunização começou na semana passada e acontece de forma escalonada. Nesta semana, idosos com mais de 60 anos e pessoas imunossuprimidas acima dos 12 anos de idade estão sendo vacinadas. E pela primeira vez em 50 anos, o Parque Peter Pan, em Copacabana, na zona sul do Rio, passa por uma grande revitalização. Depois de diversos pedidos de moradores, o Parque Peter Pan passou por várias obras para receber melhorias. O espaço de lazer nos últimos anos foi alvo de furto, depredação e de muitas reclamações. Em quase 50 anos de existência, é a primeira vez que o parque passa por uma grande reforma, que teve um investimento de 474 mil reais. A ideia da subprefeitura da zona sul é de que o espaço simule uma pequena cidade, que possa ser um local de diversão e educação. O local ganhou novos brinquedos e uma nova pintura, mas os moradores ainda alertam para um brinquedo de madeira que está remendado com fitas e com um buraco. A subprefeitura disse que já providenciou os devidos reparos. Bom, depois de tudo acertado, fica mais um local para se divertir com as crianças. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E olha só, parte de uma represa se rompeu hoje em Cosmópolis, região de Campinas, interior de São Paulo. A força da água levou dois metros da barragem embora. A prefeitura vai investigar se o incidente teve relação com as fortes chuvas desta quarta-feira que atingiram o estado de São Paulo e o interior. Em poucas horas, o nível da represa baixou de quatro metros e meio para dois metros. Ninguém se feriu. A prefeitura de Cosmópolis decretou situação de emergência porque a represa é a única fonte de abastecimento de água da cidade. As duas composições do monotrilho que se chocaram na manhã de ontem voltaram a bater durante a madrugada de hoje enquanto os operadores tentavam separar os trens. Os trens acidentados eram conduzidos no sentido Vila Prudente, na linha 15, próximos à estação Sapopemba. Funcionários da operadora já haviam passado o dia trabalhando para tentar separar os trens batidos. Segundo informações, havia um técnico do metrô no local no momento do segundo choque. Os técnicos do metrô ainda não conseguiram descobrir qual foi o motivo das batidas. A linha 15 prata do metrô tem 11 estações em operação e sete ainda em projeto. A exigência de visto de entrada no Brasil para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália, suspensa desde 2019, vai voltar a valer a partir do dia 1º de outubro. Os viajantes desses países vão poder emitir o visto de forma eletrônica, sem necessidade de ir até os consulados brasileiros como era anteriormente. O governo avalia que o impacto da retomada do visto vai ser pequeno e fornece como informação o fluxo de entrada de viajantes provenientes desses países desde o início da isenção. De acordo com os dados divulgados pelo governo, houve um aumento de 12% na entrada de norte-americanos em 2019. No entanto, a entrada de cidadãos vindos do Japão caiu 4,4% no mesmo período. A Rússia retomou hoje os bombardeios em larga escala contra a Ucrânia. Os ataques mataram civis e provocaram cortes de energia elétrica em várias partes do país. Houve inúmeras mortes e cortes de energia elétrica em várias províncias. Nem a capital escapou da investida militar russa. Autoridades relataram explosões nas zonas sul e oeste da cidade, que deixaram feridos. É difícil falar. Isso não faz sentido para mim em pleno século XXI. São selvagens, são selvagens com esses ataques. Nas últimas semanas, os ataques foram menos intensos. Mas na madrugada desta quinta-feira, as autoridades ucranianas anunciaram investidas russas em 10 regiões, no leste, sul e oeste do país. Em Lviv, no oeste do país, um míssil atingiu um bairro residencial e matou pelo menos cinco pessoas. Três mortes ocorreram em Kerson e bombardeios que atingiram o terminal de transporte público. O governo da região de Dnipro informou que um homem de 34 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas na cidade. Em contrapartida, o exército ucraniano afirmou que a defesa antiaérea derrubou 34 dos 81 mísseis lançados pelas tropas russas. Mesmo no inverno, sob chuva ou neve, as pré-escolas dos países escandinavos priorizam o ensino ao ar livre. É isso mesmo, Ju. A intenção é que as crianças pequenas desfrutem da natureza e aprendam a amá-la desde cedo. Vamos ver. Um inverno frio não impede o ensino ao ar livre nos países escandinavos. Em centros pré-escolares na Suécia, as crianças tiram a soneca em sacos de dormir, mesmo nos dias de temperaturas abaixo de zero. Elas simplesmente respiram mais ar fresco, dormem mais tempo e melhor. É muito agradável respirar o ar fresco o dia todo. No ditado nórdico, não há mau tempo, mas vestimenta inadequada. Todas as crianças usam roupas de neve. Na floresta, as crianças exploram, brincam e aprendem matemática contando galhos. Elas almoçam em torno de uma fogueira e aprendem habilidades como usar uma faca. Segundo os educadores, o resultado são crianças mais saudáveis, que gostam e aprendem a amar a natureza. Na Dinamarca, país vizinho, muitas creches utilizam ônibus florestais, que levam as crianças para espaços naturais. Os educadores argumentam que, ao ar livre, a curiosidade das crianças é diferente. O estudo britânico publicado em 2018 pelo British Educational Research Journal argumenta que o ensino e os jogos ao ar livre estimulam o espírito de colaboração das crianças. Em paralelo, os responsáveis enxergam os dias a céu aberto como um presente. Muito bacana e importante, né, Ju? Esse contato com a natureza. Principalmente para a criança, né? Verdade. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí